Eu chamo-me Olália Simeon Citoi e a pessoa que está ao meu lado é minha irmã mais velha, Meira Simeon Citoi. E o que Deus fez na vossa vida no culto de hoje? Deus nos deu a graça, nós recebemos a profecia de casamento, sim. E como era a vossa vida sentimental antes mesmo de receber a profecia? A nossa vida era uma vida, nem sei como posso dizer, que vivíamos só de qualquer maneira. Eu às vezes ia para o lar, voltava, ia para o lar, voltava, não tínhamos marido fixo. Era uma vida internamente muito difícil. O mesmo acontecia consigo? Já esteve no lar, já sofreu decepções sentimentais? Conte-nos com mais detalhes, como era a sua vida sentimental? Claro, minha vida sentimental, eu já fui ao lar uma vez, não deu certo, voltei para casa, mas desde lá, desde cá, nunca tive um relacionamento sério. Então, é por aí, estou muito feliz hoje. E o que acham da profecia que receberam do apóstolo Honório? Receberam um casamento e são portas de casamento, vão ser abertas em novo a sua família. Eu digo, graças a Deus, que o homem de Deus seja abençoado, que Deus lhe abençoe muito mesmo, e que continue a si mesmo. Eu digo, graças a Deus mesmo, não tenho palavras a dizer, não tenho muitas palavras a dizer por estar feliz. Porque eu tenho uma vida mesmo que não vale a pena, não vale a pena, porque eu nem conseguia conceber, mas hoje o apóstolo conseguiu ver que no meu útero tinha uma faca, já viram? Então, no caso de eu ir para o lar, voltar, diziam que o problema é de não ter filho, essas coisas. Mas, a partir de hoje, eu vou conceber, eu tenho uma vida extraordinária, eu terei uma vida extraordinária a partir de hoje, graças a Deus. E aí, irmão, o que espera na sua vida depois de a profecia? Prosperar, e eu tenho certeza absoluta, já recebi meu casamento, vou me casar, tenho certeza absoluta. Recebi com muita fé, e confio no meu pai apóstolo, vou me casar, graças a Deus. E qual é a palavra de agradecimento que tem a deixar a Deus, por hoje eu ter localizado a vossa família, o vosso caso, e ter vos abençoado de tamanha? É agradecer, muito obrigado, muito obrigado mesmo, de coração. Palavras me falam, estou muito emocionada. Eu digo graças a Deus por isso, que Deus nos aumente, que continue a abrir os nossos caminhos, que a nossa vida, a nossa família, continue a prosperar, porque ninguém prosperava na nossa família, mas digo isso graças a Deus, porque eu confio na palavra do apóstolo, que Deus lhe abençoe aquele homem. Muito obrigado.